Eu tenho orgulho de organizá-la pela primeira vez na Guiné-Bissau, o que tem depois que se conseguiu fazer em 2017. Nós tivemos um desafio e garante, porque, por mero vias, aquela que foi nos lança um aperto aos nossos parceiros para acompanhar o nosso projeto, que é muito importante para o nosso país. Música 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 Música